Fala, Farinácios! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. A gente sabe que tem muita gente frustrada com HBO Max não tendo no PS4 e no PS5 também, que, André, não tem muita gente com PS5 ainda no Brasil. Mas, primeiro, obviamente que ainda já tem alguma galera, né? Já tem um pessoal que tem. E, segundo, a tendência é que tenha cada vez mais. E parece que não tem HBO Max ainda, mas tem um jeito de ter. Manda mais aí, vai! Então, Luvas Cleverson, o que acontece? O aplicativo não tem data para chegar nesses dispositivos aqui no Brasil. Mas, como a gente falou, ele não é clickbait, dá para você instalar, tá? Tem que fazer um esqueminha. Qual que é o esqueminha? Você tem que ir lá no seu PlayStation e criar uma conta americana. Então, você vai criar um outro profile lá, um outro usuário no seu PlayStation e o seu país vai ser Estados Unidos. E daí, quando você baixa, já tem o aplicativo, ele está disponível nos Estados Unidos. Você consegue baixar e instalar. E o mais legal é que já dá para você deixar ele em português lá. Então, se a sua conta, você colocou Estados Unidos lá e a sua língua é português, ele já vai estar em português. Então, você está normal no PS4, PS5 e ele funciona perfeitamente, funciona o catálogo inteiro, você vai ver tudo, não precisa fazer nenhuma mutreta, mas para baixar o aplicativo, infelizmente, não sei porquê, porque não faz sentido nenhum na minha cabeça, você tem que fazer uma conta americana e daí com a conta americana você vai e baixa o aplicativo. É isso aí, galera. É uma dica fácil, rápida, resolve o seu problema. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, que vocês ficam assistindo o vídeo e não se inscreve. Dá o seu like e vamos conversar nos comentários. Valeu, Luvas Clébos! E se inscreve no canal,